Olá, minhas e meninas! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram na descrição, é o meu react à apresentação do BTS no meu mês. Ainda não passou, ainda tô esperando, porque sempre demora essas apresentações americanas, é uma coisa que eu odeio, mas fazer o quê, né? E a gente vai reagir. Quando começar, eu volto aqui com vocês, tá bom? Pra reagir. E eu tô muito nervosa, porque eles vão fazer a primeira aparição de Lava Gonçom e de Dynamite. Então, não sei o que está por vir. Agora hoje é só sorrindo, gente. Eu tô muito nervosa. Eu tô muito nervosa. Ai, eu me rins. Ai, eu aqui tá com ele. Eu tô muito nervosa! Cara, eu amo Cameraman, que não é o Cameraman do Casino, é o Cameraman da Coretta, dos meninos, perfeito Olha, 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 olha Cara, eu amo Cameraman, que as facias Agora Eles estão no estádio, gente Eles estão no estádio É uma música preferida, gente, do álbum Gente, eles estão no estádio Perfeito Caralho, eles estão no estádio Mano Ah não, velho, olha isso Eu não dei permissão, mano, eu não dei permissão para vocês fazerem isso Gente, caralho, eles estão no estádio e tão boas e fortes falando que eles estão lá Porque assim, mano, não tem como morar com essa bosta BTS, vocês fazem tudo, BTS, sério, vocês fazem tudo, tudo Eles estão no estádio Mano, eles estão no estádio Mano, eles estão no estádio Eles estão no estádio parecendo O Jimmy está de verde, fodeu Mano, o Jimmy está de verde, velho Está lindo demais, o Jungkook está de roça Com essas calças portadas Com essas calças portadas E aí Aliás Meu Deus Meu Deus Gente, eles estão no estádio Eu quero o tamanho disso, velho Eu quero o tamanho disso, velho Eu quero o tamanho disso, velho Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Gente, eles estavam no estádio, teve as luzinhas roxas, me emocionei um pouquinho Ai meu Deus do céu, gente, eu estava lindo Cara, vocês viram o tamanho daquele negócio da logo deles? Eu fiquei, meu Deus do céu Gente Ai, gente, eles são perfeitos Que ódio Vou cuidar de vocês até eu morrer, tá? E a gente vai fazer isso, né? Gente, eu estou tipo Gente, chocada É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, deixa o like Para mais vídeos dos meninos aqui Porque eu sempre vou trazer para o teu suami, né? E é isso, tchau!